O Botecar de Verão 2017 é bom demais! Sabes que eu tô aqui? Eu tô aqui na Amarelinha da Prudente, tô aqui com o Ronaldo. E aí, Ronaldo, tudo bem? Tudo bom! Participar do Botecar é muito bom pra Amarelinha? Nossa, é sensacional! É um festival maravilhoso, que traz não só clientes que nós temos aqui pra conhecer pratos que a gente tem, que a gente não tem no cardápio. E além das pessoas de fora, os turistas que vêm conhecer, conhecer o festival, conhecer pratos, experimentar, isso acrescenta demais pra nós nesse período. Agora, fala de prato. Qual que é esse prato aí novo? Esse prato é uma pistelinha ao molho barbecue de goiabada, acompanha bolinho de parmesão e queijo coalho empanado na farinha panko. Agora, fala pro pessoal de casa o nome do prato. Império Mineiro Uai. Gente, Império Mineiro Uai. Uai, tem que vir pra cá, né? Minas não tem mar, mas tem? Botecar. Vem pro Amarelinha. Vem pra cá.